Bom dia, Felipe. Bom dia pra todos vocês aí do estúdio. Olha, acabou o treino do Flamengo aqui. Eles estão viajando pra disputa da Primeira Liga, sim. Com todo aquele embrólio, com toda aquela confusão da CBF não autorizar o torneio. Eles treinaram aqui de manhã. A novidade é que o Marcelo Cirino voltou a treinar com bola. Ele ficou de fora do jogo contra o Santa Cruz porque sentiu dores musculares, né? Sentiu a coxa. E hoje ele voltou a treinar com bola aqui. Olha, três jogadores não viajam. Alan Patrick e os estrangeiros que estão chegando agora. O Mancuedio e o Cuediar. Eles vão ficar aqui no Rio de Janeiro porque não tem autorização ainda pra participar do torneio. Ainda que seja um torneio amistoso, a regra diz que tem que estar inscrito no BID. Esses jogadores só vão poder ser inscritos no BID depois do dia 28 de janeiro, que é quando abre a janela de transferências internacionais. Os dois que estão chegando agora. E o Alan Patrick, que é emprestado do Shakhtar. Então também precisa ver como é que vai ficar a situação dele. Vai ter que refazer esse empréstimo. Hoje vai ser rápido a coletiva. Eles estão até vendo quem vai se arrumar primeiro pra falar aqui com a imprensa na Gávea porque eles precisam viajar. O jogo é contra o Atlético Mineiro. A gente já viu o VT da Copinha. Tem jogador bom que o Muricy tem que ficar de olho, hein? Quero saber se a gente já viu por aí. Vocês já mostraram a reportagem da conquista rubro-negra ou ainda não? Já mostramos, Daniela Boventura. E a pergunta que eu faço pra você com esse gancho é muita gente na hashtag Bom Dia Fox falando Felipe Viseu para presidente. E aí, vai ter moral no Flamengo? Olha, jogou muito bem o Felipe. Fez uma copinha muito interessante. E o Muricy chega aqui com essa ideia de integrar as categorias de base, né? Dizendo que o trabalho precisa ser feito desde lá de baixo, desde as crianças, pra que eles cheguem mais preparados. Esses jogadores se destacaram. Não só o Viseu, também o Ronaldo. Que já jogou de lateral, já jogou de atacante. E agora é volante. Talvez o Ronaldo não tenha tanto espaço, porque tem sete jogadores disputando duas vagas nesse meio campo. Parece que a do Arão é dele, ninguém tá. Acho que o Arão titular. Mas o Márcio Araújo, a gente não sabe se vai ser mantido. E na frente tá tendo aquele rodízio, né? O Alan Patrick, por enquanto, não tá jogando. E aí ficou o Gabriel. Já fez alguns testes. O Muricy, mas tem o Mancoede, tem o Coediar. Jogadores que chegam como contratações de peso, contratações pedidas pelo treinador. Então a gente tem que ver quem vai ficar com essas vagas. Mas vale dar uma olhada, sim, no pessoal da Copinha.